Bom, vocês acompanharam que o Arthur Aguiar foi pra um paredão falso, ficou em um quarto secreto e voltou ao programa. Quando ele voltou, o Paulo André foi o que mais se emocionou. O PA chorou, abraçou o Arthur. Foi realmente uma cena linda de se ver, de pura e genuína amizade. A Mayra Cardi, aqui do lado de fora, acabou se emocionando com essa situação toda. Pra quem não sabe, a Mayra é esposa do Arthur Aguiar e aí ela mesma decidiu tomar uma atitude que foi vista como muito bonita por boa parte dos internautas. Assim, o Paulo André entrou no Big Brother Brasil e expôs muito bem isso, que foi por conta da situação financeira. Ele é atleta, velocista e participa inclusive das Olimpíadas, ele é de alto nível mesmo. Já foi campeão mundial no revezamento, no entanto, por mais que seja extremamente talentoso no seu esporte, no Brasil, um atleta de alto nível não é muito bem valorizado se ele não estiver no futebol. Por este motivo que o PA enxergou que deveria entrar ali em um reality show pra conseguir melhorar a sua vida e dar uma condição melhor ao seu filho. É claro, hoje o PA já tá com quase 7 milhões de seguidores no Instagram e com certeza ele vai conseguir dar uma condição melhor ao seu filho. Mas antes do PA sair, a Mayra Cardi já preparou uma surpresa. Ela entrou em contato com algumas marcas ali e arrumou um quarto pro filho do PA e também alguns itens que ele possa estar precisando. Tudo da mais fina qualidade, né? Vejam só o vídeo que a Mayra fez contando sobre o assunto. Olá! Tô com essa cara de doente porque eu passei mal pra caramba a madrugada inteira, a manhã inteira, mas já sobrevivi o suficiente. Estou em pé. Queria passar aqui, porque eu não quero deixar passar muito. Ontem eu fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e a maneira que o PA gosta dele, sabe? De coração, de amor genuíno e assim, aquele preenche o meu coração de uma maneira... Ele é tão bom, aquele rapaz. E obviamente pra esse momento onde o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável. Então, eu resolvi agradecer isso de uma forma um pouco mais palpável. Um dos momentos mais importantes da minha vida foi a minha gravidez. E pra uma mãe, quando a gente tem um filho, muda tanta coisa. Nada mais importante do que um filho, nada mais importante do que as coisinhas de um filho, um quartinho, um... em tudo. Um dos momentos mais felizes dali da minha gravidez foi quando eu voltei de uma viagem. E eu tinha um quarto de surpresa pra Sofia, coisa mais linda. Perço de princesa, tapete, ursos, papel de parede. Tudo que vocês puderem imaginar de quarto, assim, coisa mais maravilhosa da vida. E quem me fez essa surpresa foi a grande gente. E exatamente por eu lembrar disso, eu liguei pra eles e falei, vamos fazer uma surpresa pro PA e pra família dele, pra esposa dele. E eles toparam, eles falaram, vamos. Então, a gente tá dando de presente um quarto com tudo que tem direito pro filho do PA, em forma de agradecimento. Por esse carinho tão bonito que ele tem com o pai. Aí eles vão ligar pra vocês, aí vocês decidem se a família vai esperar ele sair, ou se vai fazer antes, enfim, como é que vocês querem fazer. Mas com tudo que tem direito, com berço, tapete, papel de parede, brinquedos, jogo de cama, tudo, tudo que precisa pra um quarto ser lindo. Vocês acabaram de ganhar nosso presente. Espero que vocês fiquem muito felizes, espero que a família de vocês seja muito feliz. E obviamente que não é só isso, eu também fui conversar com a Kindle, que também tem coisas maravilhosas e resolvi presentear vocês também. Com carrinho de bebê, com cadeirão pra comer, com cadeirinha de carro, enfim. Eles têm uma gama de coisas maravilhosas. Vou colocar aqui o site deles, pra vocês já irem fuçando, escolham quatro itens aí do que vocês achem importante, do que vocês quiserem. Mas eles têm umas coisas muito de alta qualidade. É isso, é uma forma de agradecimento. Que amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga. Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa grata que todo mundo aqui faz algo pra mim. Eu penso de que maneira eu posso retribuir. E se eu posso retribuir fisicamente, eu retribuo fisicamente, eu quis, é de coração. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Desculpa essa cara mal acabada, eu estou em recuperação. No entanto, meus amigos, reparem nesse trechinho em específico. Eu liguei pra eles e falei, vamos fazer uma surpresa pro PA e pra família dele, pra esposa dele. A Maíra, infelizmente, se refere a mãe do filho do PA como esposa dele. E no caso não é, né? Todo mundo sabe que o PA não é casado com a mãe do seu filho, foi uma menina que ele se relacionou. Mas ele não mantém um relacionamento com ela. Tanto é que o PA ficou com a Jade lá dentro do BBB. Ele é solteiro e descomprometido. Aí criticaram muito a esposa do Arthur Aguiar, porque as pessoas acharam que foi de propósito que ela disse isso. A Maíra chamando a mãe do filho do PA de esposa do PA, não acredito que seja na inocência. Todo mundo sabe que o PA é solteiro, inclusive ficou com a Jade lá dentro. Enfim, essa só foi uma das críticas, que foram várias. A Maíra foi parar nos trending topics do Twitter, foi muito criticada mesmo. Só que eu, particularmente, não acho que a Maíra disse isso de propósito. É uma opinião minha. Parece que ela falou mesmo de uma maneira natural e foi sem querer, gente. Mas a galera da internet, os canceladores, foram lá, né? Atacar a menina, o que eu acho extremamente desnecessário. Bom, vamos ver então o que a Maíra explicou sobre esse assunto. Ela se pronunciou e disse que estava doente ali, que acabou confundindo esposa com mãe do filho. Enfim, confiram aí. Bom dia, tudo bem? Ontem eu passei aqui ainda com febre. Eu falei pra vocês que eu tava passando mal. Eu tô com uma febre altíssima há dias e outras coisas que não vem ao caso. E aí, obviamente, por conta da febre, possivelmente, eu dei um fora. Em vez de falar a mãe do filho do PA, eu falei a esposa. Por motivos óbvios, eu sei que ele não tem esposa, né? Senão ele não tinha ficado com a Jade lá dentro. E isso tá bem claro. Mas, obviamente, eu tô com febre alta, como eu falei pra vocês. Nem notei o que eu tava falando. Então, eu vim aqui pra me corrigir. Que, obviamente, que eu sei, mas não estava bem. Acabei falando a esposa dele, quando, na verdade, deveria ser a mãe do filho dele. Então, me desculpa quem se sentiu desrespeitado por isso. Mas eu tenho uma ideia. Que tal todo mundo que se sentiu incomodado e que tá reclamando pelo meu erro fazer uma doação no pacote de fralda? Sim, eu me desculpo por ter cometido esse erro. Que, apesar de estar com muita febre, cometi o erro e realmente fiz uma troca desagradável, né? Chamar ela de esposa, quando, na verdade, ela é mãe do filho. Mas, da mesma maneira que eu cometi esse erro, acho que quem fica reclamando de uma coisa tão pequena, né? Perto do que realmente importa. Também deveria fazer uma doação do pacote de fralda. Que, em vez de ficar só falando coisa inútil, faz coisa útil também. Bom, pessoal, então ficou esclarecida a polêmica. Eu acho que não tem que se fazer tempestade no copo d'água. Tem que, sim, valorizar uma atitude aí da Maíra Cardi. Você pode achar essa atitude bonita ou não. Só que é uma atitude legal, né? É uma atitude que ela tá dando ali um quarto, alguns itens para o PAzinho. Por mais que o Paulo André, quando sair do programa, vai ter dinheiro de sobra aí pra fazer o que ele quiser. Mas, querendo ou não, é um presente show de bola. É um presente legal. Bom, no mais é isso. Eu voltarei aqui com outros vídeos. Continuem ligados pra vocês não perderem nada. Até uma próxima e tchau!